Música Nós consideramos a floresta como um bem da natureza e que a natureza é de todos, não é só nossa. E a gente precisa do apoio de todo mundo para continuar nessa luta de manter a nossa floresta, que também é sua. Você que está me ouvindo, ela também é sua, ela pode ajudar a salvar vidas. Rondônia, integrando territórios de Mato Grosso e Amazonas, é o que chamamos, no caso aqui, o corredor étnico ambiental Monde Carraiva, que compõe um conjunto de terras indígenas, um conjunto de unidades de conservação, integrando numa mesma paisagem várias iniciativas, experiências, aprendizados sobre como gerir e proteger esse território. E um desafio imenso de fazer uma gestão integrada, levando em conta todos os aspectos da biodiversidade, mas também uma articulação no sentido de transformar todas essas ações em políticas públicas. Quase mais de 500 caminhões saíam por dia do território indígena. Isso levou que a gente refletisse muito para que a gente pudesse, assim, que futuro que queremos. Em 97, a gente começou a discutir o plano de 50 anos do povo suruí. O plano de 50 anos do suruí nasceu desse aprendizado de cooperação, de que é necessário saber o que se quer para a terra, construir aliança entre o povo sobre como gerir esse território, e a partir daí, trilhar o caminho, definir a trajetória que se vai buscar para segurar a sustentabilidade, a melhoria de qualidade de vida. Então, nossa meta do plano de 50 anos é mostrar para a sociedade, para o mundo e para o governo, que terra indígena é importante, sim. Não só ambientalmente, não só culturalmente, principalmente economicamente. E isso tem durabilidade e sustentabilidade. Porque quando você derruba uma floresta, você vai ganhar de uma vez só. E quando você mantém ela em pé, você consegue ter várias vezes da produção dela. A partir do Código Florestal, sobretudo a partir do Cadastro Ambiental, finalmente o Brasil possa compatibilizar a necessidade de produção, a necessidade de consolidar a produção em áreas já desmatadas, já alteradas, com a obrigação legal, com o compromisso intergeracional que devemos ter de proteger a floresta, de proteger os recursos naturais, de proteger a água. Mas todos os amazônidas, todos os seres humanos do planeta Terra que vejam a Amazônia não apenas como um entrave para o desenvolvimento, mas sim uma região estratégica para fazer um novo tipo de desenvolvimento. Um desenvolvimento que valorize a floresta em pé, que valorize o conhecimento dos nossos povos e comunidades tradicionais. Então, essa floresta precisa se manter em pé. Essa floresta precisa que todo mundo abrace. E essa floresta está sendo guardada por pessoas da Amazônia, que estão aqui, que estão fazendo e que estão mudando tudo. Mas mudando para que todo mundo consiga ter um clima bom. Para que todo mundo consiga ter remédio para curar suas feridas. Para que todo mundo consiga brincar e sorrir junto.